Quer jogar comigo? Assistir conteúdos exclusivos que não podem ser mostrados no YouTube? Então vem pra Steamcraft, live todos os dias às 20 horas da noite, links na descrição. Fala galera, beleza? A Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comparação entre a G36 e as outras ARs do jogo pra ver se a G36 chegou com tudo agora no PUBG Mobile, tá bom? Mas antes, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo, nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal? Certo. Eu já tenho mais de 66 dicas sobre PUBG Mobile, tem 3 séries alternativas de dicas e todas elas vão te ajudar no jogo. Se você assistir os vídeos várias vezes, botar em prática e aí sim você vai ver a diferença no jogo. Beleza? Agora sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, entrando aqui no Armory, vocês já sabem então que a G36 chegou, certo? Pra você que não acompanha minhas lives, eu tô fazendo live todos os dias às 20 horas na Streamcraft e sim no dia da data da chegada dessa atualização. Eu já fiz todos os testes possíveis e eu já sei tudo sobre a G36, tá? Tô lançando os vídeos agora, esse vai ser o primeiro vídeo sobre a G36 e depois vocês vão descobrir mais coisas. Se você não quiser perder nada, é bom acompanhar minhas lives todos os dias lá, beleza? Agora voltando aqui, galera, só uma coisinha. Compare ela aqui com a AUG, tá? Você quase não vai ver nenhuma diferença. Se você olha bem lá em cima, tá? Você vai ver que elas quase não tem nenhuma diferença. Mas a gente vai lá no treinamento pra gente ver se tem ou não tem diferença mesmo. Vamos lá. Então, galera, olha só. Agora eu tô aqui com a AUG e com a G36. E eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu não vou testar a G36 contra as outras assaltas de 5.56. Por quê? Porque, como eu já falei, nas live streams, eu já testei com os inscritos que estão lá me acompanhando. Eles já sabem, tá? Que a comparação melhor que a gente vai fazer é com a... Por que que esses doidos ficam me olhando aqui com o chifre ali? Eu não entendi o que eles estão fazendo. Vai voltando aqui. Então, assim, eles já sabem que a G36 é comparada com a AUG. E por um simples motivo, galera. As duas estão muito parecidas. E eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Olha só. Vamos começar com a AUG atirando num target a 40 metros. Vamos lá. Qualquer coisa, se eu errar, se eu tiver uma errada muito brusca, é por causa do meu dedo que pode estar áspero. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui foi o tiro com a AUG, certo? Vocês conseguiram ver lá como é que foi. Agora vamos mudar aqui pra G36. Bora. Aí você vai falar Não, Penta, mas você está com o punho vertical. Coloca o metade. Beleza. Vamos colocar um half grip aqui e eu atiro de novo pra vocês. Não tem problema nenhum. Eu achei que foi até melhor. Tá? Eu achei que foi até melhor. De novo. Vamos dar o tiro lá pra vocês verem, tá? 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 Aqui foi eu que errei. Vamos voltar pra AUG aqui. Cara, como eu falei pra vocês, não liguem muito pros meus erros, tá? Só quero que vocês prestem bastante atenção entre essas duas armas, que na hora de concentrar o tiro, cara, elas estão idênticas, tá? Então, assim, galera, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Será que vale a pena você se arriscar pra ir no airdrop atrás de uma AUG? Sendo que a G36 chegou e ela está muito OP, cara. Ela está idêntica à AUG. A única diferença entre as duas é apenas a velocidade de disparo. E um pouquinho de nada o recuo dela, pelo que parece. Mas é só isso. Bom, vocês perceberam aqui, né? Vou dar mais um tiro com a G36 aqui pra vocês entenderem. Ó. Como eu falei pra vocês, fui eu que puxei pro lado sem querer, velho. Acontece. Eu não sei porquê. Meu dedo é um pouco áspero às vezes aqui. E eu não consigo controlar o recuo como eu quero. Mas olha só. Então, assim, galera. Fica a pergunta pra vocês. Essa arma deve ser nerfada ou não deve? Porque ela está muito boa pra uma arma que aparece em qualquer lugar. Somente no mapa vikind, lembrando vocês. Tá, galera? Assim, declaro eu. Eu declaro. Não sou cagador de regras, mas eu declaro a G36 a melhor AR de todas. Porque, assim, tem gente que é medroso pra cacete e nem vai em airdrop. Eu vou sempre em todos os airdrops que estiverem perto de mim. Então eu sempre vou lá procurar os melhores kits de arma, que é a WM e a AUG. Porque tem vídeo meu no meu canal do YouTube. Depois você olha lá se você quiser. Mas, cara, pra que pegar a AUG se a G36 tá aí agora? Tá? O novo meta do jogo é G36 como assalte. Pelo menos a AR. Tá? Aí você vai falar, ai, Penta, mas esse teste eu quase vou atrasar, mas não precisa. Não tô aqui louco por visualização. Então, galera, assim, novo meta, G36. E pode ficar tranquilo que ela vai ser nerfada. Porque se não for nerfada, galera, as outras ARs vão ficar pra lá, tá ligado? A galera vai parar de jogar de AK. AK eu não sei, porque AK tem mais dano. Mas, isso aqui tem um ótimo recuo. E a galera vai querer sempre utilizar as armas com menos recuo pra ter uma melhor estabilidade na hora de atirar. Né? Então, assim, vai de vocês. Se vocês quiserem continuar usando as M4 de vocês, de boa. Em breve, a gente vai discutir qual seria o melhor punho pra utilizar aí na G36. Tá bom? Porque aqui eu peguei o punho metade, porque nos meus vídeos eu falo que o melhor punho é o punho metade. Se você não sabe porquê, assista meus vídeos sobre os melhores punhos. Tá? Mas depois a gente faz um teste aí na G36 e a gente vai descobrir pra vocês também. Beleza? E o 6x na arma, será que vale a pena? Vai ter também na G36. Então, aguarde aí que vai sair uns 3, 4 vídeos ainda esse final de semana. E se você não quiser perder nenhuma novidade antes de sair no canal do YouTube, assista minhas lives todos os dias, 20 horas da noite lá. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.